Gente, hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês o Mil Dicas com Drica Lápis. É isso aí, nós vamos ter a partir de hoje um programete com a Adriane Lápis, que está aqui comigo e que com certeza vai inspirar muito vocês toda semana, porque essa mulher é inspiradora. É uma inspiração, né, Drica? Obrigada. Realmente eu venho trazer inspiração para as mulheres, mas não é só para as mulheres não, são para os homens também. Na IUP Clinic, porque eu tenho uma clínica de harmonização corporal e facial, nós estamos fazendo espaço homem. O IUP Clinic Homem, em breve terá uma IUP Clinic Homem só para vocês. Então, gente, a mesoterapia é um tratamento para a calvície capilar, o homem. O homem não quer botar butox, tá? Ele não quer fazer butox, ele não quer fazer nada, mas ele não quer ficar careca. Sim, é verdade, mas isso pode ser preventivo também? Deve ser preventivo, devem, homens, por favor. Quando começarem, mesmo com 25, 26, começarem até aquela quedinha de cabelo, já começa com a mesoterapia, luz de LED, suplementos alimentares com a nutricionista, vitaminas enriquecidas, né, também para poder fortalecer o burro capilar, né? Então, essa é uma dica, já que eu estou dando para os homens, porque a gente meio que esquece... Esse é um dos conteúdos que vai fácil... É, esquece um pouco dos homens, né? Os homens se sentem um pouco abandonados. E na realidade, a gente está vivendo uma época de muita adversidade, né? Adversidade em todos os sentidos. O empoderamento das mulheres, os homens estão um pouquinho acuados. E eu entendo o ponto de vista deles, porque as mulheres estão mais arrojadas. E os homens também querem ficar bonitos, querem cuidar do seu cabelo, querem também aplicar o seu botox, a harmonização, enfim. E tem que se sentir à vontade na clínica que vai. A clínica vai ter um espaço especial para eles, não é? Para o homem se sentir à vontade, Carmen, ele tem que ter um espaço para ele. Com certeza. A sala dele vai ter um banheiro para ele, vai ter uma tela lá com o Sport TV, vai ter uma recepção que é só a dele, com revistas de carros. Vamos pensar em tudo. Pensamos, pensamos em tudo. E estamos querendo pensar ainda mais em dar esse tratamento especial para os homens. Ok, homens? YouP Clinic Homem, procurem no Instagram. YouP Clinic Homem também. Nós estamos em fase de montagem do Instagram masculino, com dicas também para os homens. Dicas para a mulher, para os homens, para os senhorzinhos, para as senhorinhas, para as mulheres, as mulheres de 70 que são as de 50, as de 90 que são as de 60, porque as mulheres o que elas querem? Elas querem se sentir empoderadas, elas querem se sentir jovens, novas, e eu acho que é isso que nós devemos fazer. Tanto você, Carmen, como eu, nós temos que trazer nosso case de sucesso e mostrar que é possível para todo mundo, né? No sentido de que não é só quem tem dinheiro que tem acesso a essas benesses. Então tem dicas também. Tem uma dica que eu posso dar rapidinho? Com certeza. Gente, falando de cabelo, lembrando. Shampoo na base, creme de tratamento, meio, condicionador nas pontas. Essa mulher sabe tudo. Entendeu? O que mais que a gente vai ter? Nunca condicionador na raiz nem no meio. Na raiz é só você lava com o shampoo, bem lavado com o shampoo, e nunca esfrega o cabelo. Você lava e puxa, deixa o shampoo escorrer com a água para a ponta e faz assim que ele já lava o cabelo. Senão maltrata a cutícula aqui da ponta. Sempre finaliza com o condicionador. Por quê, Carmen? Para fechar a cutícula do cabelo. Então isso em casa, isso no salão de beleza, qualquer coisa. Dica me diz uma coisa. Esse é um dos temas que vai ter... De mil dicas. Sempre aqui com muitas variedades, com assuntos diversos também, não é? Muitos, muitos. Vai desde a hora, da beleza, religiosos, comportamento. A Drica vai estar aqui toda semana. No mil dicas de Drica Lápis. E eu tenho absoluta certeza que vocês já estão ansiosas. Porque não é todo mundo, Drica, que divide o seu conhecimento com outros. É, conhecimento é poder. Isso é uma de curiosidade. É, conhecimento é poder. E eu quero passar isso para todo mundo. Então assim, ó. Tá aqui, Drica Lápis, pra vocês, a partir da semana que vem, com mil dicas. Então fiquem lá de olho e não percam.